Fala galera, eu sou o PJ, estamos aqui hoje gravando mais um vídeo pra vocês na cidade de Venâncio e se acostumem aí que tem muito projeto aqui pra mim trazer pra vocês e estamos trazendo hoje novamente um projeto que já passou aqui pelo canal mas a gente não apresentou pra vocês, a gente só fez um clipezinho há um tempo atrás mano, cola mais? E aí, tranquilo mano? Certo Se apresente aí pra galera Meu nome é Leonardo, sou lá de Veracruz, comentário dessa Viro G3 aí, suspensão a ar, a B17 Suspensão a ar 8mm, roda 17 Isso, as rodas Golf GLI Golf GLI esse modelo O que que tu usa de pneu aqui mano? Deu 6540 na dianteira e atrás um 8535 Pra poder... A dianteira pra poder virar melhor nesse pneu de casa Sim, tala da roda, o que que tu usa? Tala 7 Tala 7 Não tem muito problema com a borda ali Em relação, porque ela... O cara nota que ela fica bastante borda né mano? Sim, é, elas pegam bastante... É por causa do 6540 né? Atrás eu não fico Não fica tanta borda Atrás não fica borda O clube, o que que você tem a me dizer do clube? Raspando os clubes Raspando os clubes Bom, a gente criou aí um grupo pra ser diferente dos demais grupos né? Quando é que todo mundo é bem-vindo aí, carro baixo Que tem o mesmo gosto hein? E a gente tenta reunir a galera aí todo mês hein? Claro O que a gente tá fazendo hoje aqui em Venâncio né? Reunimos a galera aí E tamo aí E você foi um dos fundadores do clube? Isso, eu e mais um né? Mas hoje dos fundadores é só eu que tô aí no grupo Que tá levando a galera, trazendo a galera pro clube É, daí tem mais agonizada aí de cada cidade que tá aí com o nosso Sim, os ADM que vem ajudando e representando né? Isso, isso mesmo E há quanto tempo o clube? Quatro anos Quatro anos de clube É, deu uma parada um tempo na ideia Agora ano passado a gente voltou com o grupo Voltou e tá fortalecendo aí pra galera Isso, cada vez que ele sempre mais Correto Mano, há quanto tempo tu já tá com a Saveiro? Dois anos Dois anos? Isso O que que tu fez nela pra poder chegar? Cara, eu peguei ela só O projeto Suspensão a ar, né? Suspensão a ar As que foram feitas Foi feito ponto de eixo Foi trabalhado algumas coisas nas caixas de rodas E nada cortado Aham Pra dar umas batidas ali Amorquecedor, longarina, motor erguido Tudo feito Motor erguido Isso Caixa Caixa Tudo erguido na frente Isso Aham O tanque na caçamba O tanque tu colocou na caçamba Isso Trampo lá no dezoito Dezoito suspensões Dezoitão A tua suspensão também aqui na caçamba Na suspensão aí na caçamba É de válvula, né? O pessoal fala aí que incomoda Solenoide? Isso E não tem problema Não tem problema nenhum com elas De boa Já pegou ela com essa suspensão mesmo Que ela tá aqui? Isso, dois anos aí Só feito limpeza aí Não vaza nada Só manter e tudo certo Tem gente que tem um preconceito aí Mas é porque deu algum problema É, até penso em botar um bloco aí Mas só a hora que começa a incomodar Cara, se não te incomoda Não tem porquê, né? Não tem porquê Não tem porquê trocar Isso O tanque então colocou na mala Isso Não incomoda Furou? Já furou Furou indo pro evento Aí me tapei de nojo Botamos na caçamba Colocou na gordo Não fura mais Agora não incomoda mais Agora não fura mais Dá o que quiser Baixa aí e não incomoda Certo Ponta de eixo? Ponta de eixo Ponta de eixo Sabe a medida do desamorcedor que tá, não? Na dianteira é menos 14 E atrás é menos 8 Menos 8 e menos 14 É pra ser mais curto futuramente ali Aham Tem 3 dedos sobrando de pneu e cachirota Dá pra baixar mais então Só falta o amorcedor Só o amorcedor E que tu consegue rodar nessa altura aqui e não pega Ou pega? Não, não pega Não pega Mas não anda, né? Não anda porque também não vai virar ali também Na dianteira ali, né? Algum projeto futuro pra ela? Negativar de 18 Negativar de 18 E aqui tu tá de 17 17 Traseira negativa 2 dedo Dianteira tá nos trabalhos pra zerar Tá nos trabalhos pra zerar O foco é Dependendo do 18 lá Depende do 18 Dependendo do 18 Certo, mano A interna dela, original? É original, mano Tá uma bagunça ali Mas futuramente projeto Banco de couro Fazer toda a bege Ou vinho ainda Não sei as coisas Bege ou vinho É, tão bonito ver Vinho eu não vi ainda É, parece ser diferente Diferente, né? Vai ficar diferenciado Pretende então ficar com ela Ah, esse é de garagem Não sai mais Não sai mais É tu Película, o que que tem de película aí, mano? G5 fora fora G5 fora fora Aqui tu tem uma coisinha diferente Isso aí pareceu um roxinho Um roxinho Certo Fazer um 360 aqui pra galera Galera gosta de caçamba aí, né? Máscara negra? Aham Original dela, feita? É original dos farol, né? Original desse farol aqui mesmo É a cena dos guris Mano Mano Aham Pretende alguma coisa de som Colocar nela? Já teve Já comprei a caixa Vamos buscar depois ali Já comprou a caixa Vai lançar 4 de 12 Mas vai ter que mudar alguma coisa ali No tanque Vai caber certinho Vai dar certinho na medida Vai dar certinho 4 de 12 Só não sabe o que eu vou montar aí Não sabe ainda o que vai montar Eu tenho o som interno, né? Tem um painel de um tritone Dentro da gabine Ah, na gabine já tem um somzinho interno Então Vou meter pra fora, velho Sim, tá certo Então galera Vai meter um somzinho aqui na caçamba Que tem um espaço aqui, ó Só pra incomodar Mano Legalizada? Legalizada na ar Lei antiga Lei antiga na ar Suspeição modificada, né? Aham A lei antiga Até quantos Que altura ela permite? Não tem Ela não permite É suspeição modificada É, só isso Isso Galera Saverinho G3 Legalizada na ar E De Veracruz, né? Hoje a gente tá em Venanço aqui Gravando pra galera, né? Aí galera Mais um projetinho aí pra vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Mostrando aí pra vocês Mais um projetinho aqui na cidade de Venanço Ele não é de Venanço Ele é de Veracruz Mas a gente tá aqui hoje Então Priorizei trazer um projetinho aí pra vocês Mano Te agradecer aí pela oportunidade De trazer o projeto pro canal Só sucesso aí Só sucesso Pedir pra galera deixar um like aí Algum agradecimento? Agradecer aí o 18 suspeições Ele tá sempre aí fortalecendo nós A gente fica empenhado Tá lá socorrendo Tá lá prontamente pra ajudar Claro, tá sempre aí o cara que precisar Ele é de Veracruz Veracruz, 18 suspeições E a gozada aí da Raspanos aí Que compareceu hoje Galera que tá aqui junto, né, mano Fortalecendo, comparecendo Todo mundo junto, né? Isso aí Isso aí, mano Tamo junto Tamo junto Falou É nóis